Já, todo suado, o corpo já detectou que eu quero treinar, que eu tenho que botar pra lascar. Tamo aqui com os casca de bala. E aí, Léo? Bom todo? Firme e forte? Mais calmo? Mais calmo? Do nada, ontem foi o estresse do mesmo jeito. Olha, escute o lobo, você sofre mesmo. Você é um cara inteligente, se eu não me engano, você é químico, você sabe a biologia do cérebro da gente quando ele age por dentro. Cada estresse seu, você tá produzindo cortisol, vai diretamente pra sua corrente sanguínea, e você tá num polo feminino. Por que polo feminino? Porque você tá tendo atitude emocional. Aí eu pergunto, tá resolvendo? Tá não, tá não. Você tá afastando aquelas pessoas? Você poderia chegar junto, vem cá, vem cá, vamos se trozar melhor, vamos ser melhor. E quando você depende de outra pessoa, por exemplo, futebol, é calma, sempre tem um adversário que também é bom. Escuta o lobo! Hoje eu sou o lobo, a voz da experiência, viu? Não, a experiência é comigo mesmo. Ó, eu sou igual um pastor a um padre, é só você ter fé. As palavras do lobo.